Como eu gostava de ter falado tudo Enquanto ainda podias ouvir Não te esconder o fundo do meu fundo Que por orgulho sei que te escondi Como é que pude expulsar um sorriso Conter as lágrimas em meu olhar E até dar o dito por maldito E a verdade deixar por falar Nunca vou amar ninguém Assim como te amo a ti E se um dia houver alguém Vai ser tu que estás em mim Nunca vou amar ninguém Já nem tenho mais para dar Sou amor por quem não vem Mas de mim nunca se vai Nunca vou amar ninguém Como eu gostava de ter assumido Aquela dor que não quis assumir Ao me fazer de vencedor vencido Ficar de pé quando estava a cair Como é que pude fingir-me indiferente Disfarçar, não mostrar o que tu querias ver Perder o meu medo Perder o meu medo Não guardar segredo De todas as letras que tu querias ler E se um dia houver alguém Vai ser tu que estás em mim Nunca vou amar ninguém Já nem tenho mais para dar Sou amor por quem não vem Mas de mim nunca se vai Eu dava tudo para voltar atrás Eu dava tudo para voltar atrás Eu dava tudo para voltar atrás Só dá palavras que apricionei Nunca vou amar ninguém Nunca vou amar ninguém Assim como te amo a ti E se um dia houver alguém E se um dia houver alguém Vou ser tu que estás em mim Nunca vou amar ninguém Já nem tenho mais para dar Sou amor por quem não vem Mas de mim nunca se vai Nunca vou amar ninguém Amém